Boa tarde gente, vamos de semana 50, última caixinha que vai chegar no ano, janeiro tá aí pra chegar mais coisas lindas pra nós, pra ser um ano bombástico e de venda Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, do meu grupo, do meu canal, as minhas amigas do grupo hashtag amigastapaware, minhas clientes Obrigada a todos por esse ano de muita luta, mas porém de bastante vitórias também, glória a Deus Vamos lá? É pouquinha coisa viu gente, nota né, importante, garrafa de 2 litros que voltou a polêmica, foram duas Dessas, desse copo, achei que essa era a ilumina disfarça, esse copo é o de brinde né, semanal Eu peguei essa caixa de sal que ela veio na ofertas da hora, tá de pronta entrega pras minhas clientes bistrô aí E aqui são as iluminas que eu ia dizer, eu peguei uma da verde e duas da, não, duas da verde e uma da laranja Tá difícil hoje hein, elas encaixam no copo tá, eu fiz até umas fotos que eu postei no meu status O funil amarelo, é lindo esse funil gente, a estantânea de pipoca e os três potinhos da sobra que tá escrito Guardei um pouquinho pra mais tarde, ele é lindo, eu peguei todos que tava liberado Que eram três, eu peguei, que eu não sou obrigada a passar vontade E de acessórios tá liberado agora, gente, o pegador de frios tá, na cor preta E esse aqui também que não estava vindo, o de frio você colocava o código, mas ele não vinha Esse aqui você nem conseguia pôr o código, agora tá normal E vitrine, beleza? Pedidinho curtinho, só tô passando aqui pra atualizar vocês E um feliz ano novo pra todos, com muita saúde e paz Que 2021 seja um ano de maior superação Que a gente já passou por muita luta, que agora vem a vitória, né? Pra maioria das pessoas aí, que foi um ano muito difícil Que 2021 venha pra acalentar Obrigada a todos pelo apoio no meu trabalho aí Obrigada ao meu grupo, obrigada à minha líder A distribuição é excelência Deus venha a abençoar a vida de vocês todas Um grande beijo, deixa um like Deixa um comentário E um grande beijo 2021 seja abençoado Um grande abraço